Bom, e a partir de hoje os supermercados do Rio de Janeiro estão proibidos de oferecer sacos ou sacolas plásticas descartáveis aos clientes. A repórter Alessandra Lago tem as informações sobre essa notícia ecológica. Bom dia Alessandra, temos que cuidar bem aí do nosso mundo, não é isso? Pois é Mara, reduzir o uso de plástico é urgente. Na natureza, cada sacola leva 400 anos para se decompor, à medida que no Rio de Janeiro pode tirar de circulação 3 bilhões de sacolas plásticas por ano no Estado. A lei foi publicada em junho do ano passado e obriga os supermercados a oferecerem sacolas confeccionadas com materiais recicláveis ou biodegradáveis. Ou seja, sacolas brancas feitas de plástico derivado do petróleo saem de circulação. Agora, as sacolas devem ser feitas de no mínimo 51% de recursos renováveis, como cana-de-açúcar e milho. Elas devem poder ser reutilizadas até 50 vezes. Até dezembro, os mercados vão distribuir gratuitamente duas sacolas recicláveis para cada cliente. Quem quiser mais terá de pagar 0,08 por unidade. E a partir de janeiro, todas serão cobradas. Lembrando que São Paulo e Belo Horizonte também já baniram o uso de sacolas feitas com 100% de petróleo. Mas essa lei aqui no Rio é a primeira do Brasil a valer para todo o Estado, Mara. Ok, vamos ver se cobrando o pessoal usa menos, né? Obrigada, Alessandra. Obrigada, Alessandra.